Estamos de volta com o Jogo Aberto Regional. A gente sabe que é carnaval, que muita gente tenta a sorte e hoje nós vamos conhecer os ganhadores do Vale Cup. Com você Julinho, boa tarde. Oi Andressa, boa tarde minha querida. Tudo bom aí? Tudo bem Carmo? Tudo bem Julinho. Aqui estão os ganhadores do Vale Cup de ontem, os sortudos. Olha só a cara de felicidade de todo mundo aqui. Primeiro sorteio, uma moto 150 cilindradas para essa menina aqui, a Norma Alves. Quer ir para o Taubaté, Norma? Taubaté. Boa menina, comprou, acreditou e ganhou a moto? Comprei, acreditei e ganhei. Estou muito feliz. Parabéns, vai receber hoje lá em Taubaté essa moto, viu? Segundo sorteio, duas motos 150 cilindradas para três ganhadores. Dividindo aqui esse prêmio, Lúcia Severina do Santos de Cruzeiro. Sou de Cruzeiro. E lugarzinho para sair Vale Cup premiado, hein menina? Estou muito feliz, é. Lá sai muito mesmo. Sai muito mesmo, lá tem Vale Cup premiado, viu? Parabéns, viu? Está dividindo com o Otávio da Silva, que é de Caçapal, Otávio? Caçapal. E lugarzinho bom, cidade simpatia. Simpatia. Dividindo aí a moto, vai dar um bom dia, né? Parabéns, viu? Obrigado. Tudo de bom, é acreditar, comprar e ganhar. E quem acreditou foi o Geraldo Marcelino da Silva, de Pindas, Geraldo. Sim, Pindas Moagal. Rapaz, comprou, acreditou, ganhou, está dividindo aí as duas motos? Estou dividindo três pessoas. Já vai ajudar? Ajuda muito, opa. Estava precisando mesmo, né? Foi legal. Parabéns, viu? Grande abraço para você também. Terceiro sorteio. Eduardo Pires da Silva, aqui de São José, está levando um gol G4. Zerinho, zerinho, Eduardo? Zerinho, zerinho. Ô, menino. Menino, já tem carro ou não? Já tenho carro. Já tem? Não é zerinho assim, não. Não, zerinho ainda não, o primeiro. Que goleada, rapaz. Parabéns, viu? Obrigado. Agora vem cá, preste atenção, quarto sorteio, um New Civic LXS, mais 15 mil reais em dinheiro para esse ganhador aqui, o Flávio Benedito da Silva, de Cruzeiro, Flavião. De Cruzeiro. Eita, acha a festa, hein, menino? Opa, vamos fazer a festa lá. Estava acompanhando o sorteio? Estava. Leva lá um abração para Cruzeiro, parabéns, New Civic, mais 15 mil reais. Dá para encher o tanque. Está, tá. Hein, Carmo? Dá para encher o tanque, não dá não, Carmo? Parabéns. E o Carminha, vem para cá, Carminho. Totonho, nem vou falar que Totonho foi para o Carnaval, hein? Ah, aquele Totonho safado. Eita, isto sem falar que nós tivemos também ontem, 10 giros de mil reais, cada giro no total de 10 mil reais. Próximo domingo, primeiro sorteio. 10.700, Julinho. Segundo sorteio, Carminho. 25.700. No terceiro sorteio. 27.800. Agora preste atenção, preparem-se, quarto sorteio. 107 mil reais, Julinho. Isso, Carminho, é sério? Tudo bem? Quanto? 107 mil reais. 107 mil reais. E não é só isso, não. Tem um giro da sorte também. 10 motos, Julinho. Uma moto cada giro é Vale Cap. E é nesse domingo, hein? Vale Cap na mão. E olho na banho. Valeu. Beijo, pessoal. Beijo, Valencinha. Andressa. Opa, Julinho Ribeiro. Boa tarde. Ótimas notícias são sempre bem-vindas aqui no Jogo Aberto Regional, junto com a galera que ganhou o Vale Cap. Você que tá assistindo o Jogo Aberto Regional, pode aí tirar a sua sorte também, ganhar 107 mil reais. Já pensou que coisa boa? Eu também tô querendo, hein? Vale Cap pra você, tá? Agora, a gente tá falando de prêmios. Falamos com o Julinho Ribeiro. E também vamos falar de prêmios aqui no Jogo Aberto Regional. Você sabe que toda semana a gente tem o League Band aqui pra você ganhar prêmios. Dessa vez, como a gente tem aqui, você de férias, você no carnaval, jogando a sua peladinha, ó que bacana. Chuteira da Nike. Lógico, se você não gostar dessa cor, você pode trocar sim, senhor, lá na Sport Center. Bonita chuteira. Eu gosto dessa cor. Não sei se você gosta. Mas, de qualquer forma, tem também aqui, ó, convites Estância Nativa Sertaneja pro dia 2 de março, com o show de Cristiano Araújo. Sensacional. São quatro convites pra você e pra sua galera toda participar. Antônio Carmo, pra ganhar esses dois prêmios, o que é necessário? Tô ajudando, nossa, contando as bolinhas. Uma, duas, três, quatro. Tem um monte aqui, gente. Não era pra você saber, porque você conta. Tem aqui, ó, tem que acertar aqui quantas bolinhas tem aqui dentro. Não vale dar dica, não. Você dá muita... Tô contando aqui pra vocês, aqui, ó. Mais uma aqui, mais uma, tá vendo? Vou ajudar até o final do programa. Tem umas quantas aí? Ah, tem um monte, tem um monte. Ah, não sei quanto. Eu vou até acabar o programa, eu vou vendo aqui. O Durick é cheiroso, né? Gostou? Vai chutando aí, gente, é chocolate. Mas as bolinhas não são prêmios, não. É convites Estância Nativa Sertaneja e as chuteiras da Esporte Center. 9, 7, 11, 13, 13, opção 5, depois opção 1. Aí você deixa o seu nome pra gente e fala quantas bolinhas você acha que tem ali. Pode ligar quantas vezes você quiser. Muito bem, a gente vai encerrando por aqui deste carnaval. Amanhã teremos a presença do técnico do Jacarei Basquete, o Deco, que já é querido nosso aqui também, querido da torcida do Jacarei. Antônio Carmo, eu vou aqui com você, seguindo. Vem pra cá, chega aqui, chega aqui. Mas que calor. Aniversários do dia. Vamos encerrando, aniversário do dia. Nelson, beijo, faz aniversário do carnaval. Nelson Carso, nossa editora. E o Bielinha Júnior, olha o nosso coração, hein? O Bielinha falou que ele não é forte, ele tem rosto. E o Bielinha fijou que ele não é forte, ele um exemplo. Vem pra cá. Obrigado.